Galerinha, sejam bem-vindos ao canal, galerinha, deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e bora lá, vou cantar a música Canoa Virou, vamo lá A Canoa Virou, vou deixá-la virar, foi por causa da menina que não soube rimar, se eu fosse um peixinho que soubesse nadar Eu tirava a menina do fundo do mar A Canoa Virou, vou deixá-la virar, foi por causa da menina que não soube rimar, se eu fosse um peixinho que soubesse nadar Eu tirava o menina do fundo do mar A Canoa Virou, vou deixá-la virar, foi por causa da menina que não soube rimar, se eu fosse um peixinho que soubesse nadar Eu tirava a menina do fundo do mar A Canoa Virou